oi gente voltamos aqui estamos estamos em mais um episódio de megamen zero estamos no episódio 5 ou 6 ou a gente já passou do 6 não lembro vai estar ai na edição mas vamos continuar aqui escolha uma opção vamos ir para a missão e fazer a última missão que é guardar a fábrica oh droga teve bug aqui mas eu temos a fábrica de nós podemos manter isso para si você pode checar a fábrica para mim tá aceito se me engano essa é a missão que a gente tem que coletar as bombas né que é uma merda isso é estranho nossos relógios estão errando é aquela do ninja né aí sabia que você fez bem meu nome é phantom um dos quatro guardiões do x toda geração tem sua lenda porém uma lenda perdida devia permanecer perdida deixe mostrá-lo porque nossa o celular está legalzinho se eu engrossar mais talvez fica melhor mais ainda oh droga tem um aqui se não me engano com esse coletivo da sombra não cara o droga qual é o fraco desse cara será que ele elétrico deixa eu ver que isso é elétrico não 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 cara deixa eu ver que é elétrico ah não ah dá bastante dano tem acho que é a gente acha que a gente acha que a gente vai ter usado nossos e aí eu queria usar um sub tanque aqui né porque a gente tá morrendo e pronto muito melhor ó e toma seu cuidado oi droga pronto acertei ele não pode ser verdade embora tenho mais surpresas para você eu fiz as bombas por toda por toda por toda a parte da fábrica explodirá a qualquer momento e quando explodir esta fábrica será desembolida sua linha terminará não com uma choradeira mas com uma explosão pera gente que deixa eu dar um save state aqui porque a gente pode o índice aqui eu vou dar um corte porque eu odeio esta missão eu não quero fazer ela agora quer dizer eu vou fazer mas ai você entendeu eu vou dar um corte quando terminar de fazer esta missão de merda eu já volto ai gente voltei ainda a gente tá na classe F mas ok sério eu sinto muito que nós sempre mas ficamos sua vida quanto tempo nós vamos ter que viver assim com isso eu sinto muito estou tão deprimido eu farei o melhor de mim para desenvolver as energias substitutas se nós podemos obter energias substitutas nós podemos viver feliz em um lugar quieto até que isso aconteça espero zero oi droga poderes sem querer soldado nós nós temos um problema as tropas inimigos estão atacando a base não poderemos resistir muito eita porra fodeu em o soldado o portão será destruído a qualquer momento comece refugação imediatamente lembre-se que os idosos e quem são são os primeiros você também deveria sair zero obrigado por ter nos ajudado céu corra e vá no e vá ao seu transtorno de evacuação está bem foi minha culpa sua culpa o mundo ficou fora de controle e é tudo por causa de neo arcadia justiça extremamente onde paz é mantida a força e todos nós foram sacrificados para a felicidade humanos foi eu que criei que criei neo arcadia e foi eu que regenerei x foi eu o que o que você quer dizer com regenerou você restou x como você me restou não é diferente você é original significando que você é exatamente como costumava ser mas x está você deve ir ajude todos a sair salvar antes da missão é claro é esse equivo tá mas tem minha tem missão um destino a gente tem que salvar tá bom nessa nossa pessoa já tá ferrado aqui soldado zero você está ouvindo a sala de máquina foi invadida desde que não podemos ativar elevador os efeitos nos andares de cima não podem eu transporte de vocação de vestido dos inimigos na sala de máquina tem tempo isso aqui ó ótimo não tem tempo vamos ver que é é isso aqui outro inimigo chato vamos ver aqui entra aqui ah não tem que mas tem que acabar com os inimigos aqui né esses putos malditos tem alguém aqui não a atenção é que é é eu rejeitando um pouco meu eu não consigo ah não dá para entrar nas coisas agora para você ver que maravilha né eu vou tá pintando isso aqui não dá tô apertando aqui no botão não dá nem nada aqui para baixo vamos ver se tem pessoas que precisam ser ajudadas lá tem esse robôzinho chato tem alguma coisa aqui ah dá para entrar nisso aqui vamos ajudar ele porque ele tá ferrado obrigado zero eu ligaria o elevador agora está pronto nossa tão rápido assim soldado zero você está ouvindo o chefe está ocupando o armazenho onde os cristais de energia são armazenados se nós não perdemos cristais de energia acabará tudo vá o armazenho e volte com os cristais de energia ok então vamos nessa tem tempo dizer que não mas eu vou vim aqui só para saber o que tem aqui tem aqui é tem inimigos né óbvio que não é coça e lh se não tivesse né ótimo eu peri um pouco tá apertando isso aqui acho que eu já entrei nisso aqui né para formar um pouco vamos ver vai ter um inimigo chato ah eu corro porque ele tem que estar aqui pronto morreu vamos passar de cristais que se não não é depois do trânsito né aqui é data não é data né cadê cara morra hum esse boneca daquela outra que estava aqui ah não dá para entrar oh droga morre esse maldito aqui é de energia Deixa eu mudar aqui Porque os lenganos do boss é de fogo Então vamos para a elétrica Aí é mesmo, de fogo Olá, ouvi muito sobre você Você deve ser o Zero, o Reploid lendário Ou eu devia dizer O velho e atrasado Reploid Meu nome é Ramonoshini Nosso bom nome, eu sou o número 1 Do Phantom, o Guardião Eu eliminarei você Para a glória da Stealth Unit Ah, ele é o Son Goku, né Não, não é o Goku do coisa não Tá rindo, droga, errei o golpe O que é esse maldito Pera, vai ser o golpe Ai, errei Cuidado O Droga, sub-tank Vamos usar o nosso sub-tank mais gastado Aqui, mas Pelo menos, essa batalha vai ser difícil Corta, corta, corta Toma, seu maldito Ai, maldito O ruim que ele fica desviando os golpes Daí fica difícil de atacar ele Ai, droga Ai, último golpe Vou te cortar, seu maldito Ai, acabei com ele Duro Ele deu dificuldade, hein Eu quase ia morrer nisso aqui Ai, liberamos Esse é um dos... Nós estamos quase no final Você pegou o Cyber Health Nossa, F, sério Vai se ferrar, hein Nós somos salvos novamente Graças a você Ainda Que X existe Talvez em algum dia Então, você só será Feliz se X não existir? Eu cuidarei disso Me digam onde ele está Você pode ir diretamente para Para o centro da base do Mico-1 Trans Server Infelizmente, nós não quebramos O sistema de segurança do Trans Server Ainda Sem o Trans Server Você não poderá Passar sua missão facilmente E se você ficar longe da fase Por tempo Eu não sei o que poderá Acontecer conosco O que é isso? Eu quebrei o sistema de Segurança do Trans Server Sinto muito por Levar tanto tempo Mas agora poderá Reentrar em Neo Arcádio Quando quiser Você é o Você é a pessoa que Me deu o Z Saber Agora vá Destrua a minha cópia Destrua com vontade Nossa, esse é lógico Eu fiz com a outra hora, hein Espere, quem é você? Ah Não é possível Ele disse que agora Posso usar o Trans Server Sim, ele disse Eu estou indo Se cuidem Servo a desmissão Salve, salve Começou um cara foda Eu vou Fazer essa missão também Zero Dirice Ao Trans Server Confie em nós Protegeremos este lugar Boa sorte, Zero Tá, vamos nessa Permissão Tá Já salvamos Jogo salvo Ué, onde tem que ir então? Pra cá Tá fechado Ué Onde tem que ir? Ah O Trans Server Agora foi lembrar Pô, inteligência Mas eu sou mais inteligente da sala, né Acho que eu sou o terceiro Bastinho Nem sei porque eu disse isso, cara Desculpa se eu fumei um pouquinho Quando põe essa pergunta Tá, vamos escolher base Laboratório Meditura Nossa, gente Tem todos os lugares pra ir aqui Aqui, ó Santuário de Arcadia Vamos pra missão então, né Provavelmente a gente não vai ter a melhor nota do mundo Mas Pelo menos a gente vai ter alguma coisa, né Ah, esse cachorro Ô, maldito Nossa, cortei ele rapidinho Nossa, a música é negra É meio X, hein Espera Aí, pronto Deixa eu carregar um pouco Vamos nessa, então Ixi Ah, não Esses robôs, não Mas essas coisas, não Ai, droga Era que eu ia ter carregado até o final Mas eu tô aqui, né Toma Pronto Carrego mais um pouco Porque, né Você nunca sabe quando tem amigos no caminho, né O melhor ditado do mundo Você nunca sabe quando tem amigos no caminho, né O que é que eu tiver isso aqui? Ah, tá Aqui Ô, droga Espera Vai subir Serem Espera, gente Deixa eu resolver uma coisa aqui Eu já volto É assunto familiar Aí, gente Voltei Era pra eu Pôr na minha tia Mas eu não vou Porque, né Fazer vídeo Sabe, como é Ô, droga Fica aí Não sei o que Sem querer Vamos continuar Aqui Ô, droga Nossa, eu tô caindo muito nisso aqui Parece que errar Oi, droga Nossa, caiu de novo, hein Que maravilha Errou o pássaro idiota Ô, maldito Vamos carregar aqui Tem Ai, uva Não tem aqueles espinhos Mas que vai ter esses Esses bosses Que não é boss Porque acho que é mini boss Não é O droga Vai aparecer de novo Ai, acabei com um Vai aparecer o outro, né Vem, 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 vem Cara, vem Aí, pronto Aí, pronto Cortei ele E conseguimos um Cyber Elf Qual é? Ah, acho que não é um Cyber Elf Importante Mas uma coisa, gente No próximo episódio Eu vou aprimorar bastante Pegar todos os sub-tanks E deixar tudo carregado Pra gente ficar bem forte Pra próxima Batalha Ô, droga Aí, pronto Consegui Nossa, pensei que tinha paralisado Meu outro Com o produto O droga Quase não acertou Pronto, cortamos ele Só tem um Inimigo besta aqui Mas ignora Pronto, matamos Ai, droga Nossa, tá difícil Subir isso aqui O droga Ai, pronto Consegui Sai da frente Vamos ver O que tem pra cá Acho que não tem nada Não, não é mesmo Ixi, boas, hein Mas nem teve diálogo Que da hora Quer dizer É importante diálogo Ah, elétrica A fraqueza Esse maldito Ou não Espere aí Espere aí Vamos A gente voltei Teve uma tempestão familiar Como eu chamo Então vamos continuar aqui Metendo porrada Nesse cara Ô, droga Vem, vem, vem Cadê ele? Cadê ele? Ah, vou te cortar Seu maldito Aí, acabei com ele O pessoal Nem sei qual o nome Deze cara Seba, acho que Nem tem a descrição Dele Porque o cara Não fala nada Aí, pronto Pronto Conseguimos um Elf Que acho que não é um Sardar Importante Mas ok Vamos continuar Pegar aqui um XPzinho Não Não XPzinho Não Vamos dizer Vamos pegar um Vamos pegar um Pouco de HP Ih, lá vamos Para a fase Difícil Vamos cortar Esse cara Hum, eu lembro Disso aqui, né Peraí, gente Quando eu resolver Esse puzzle Que eu já volto Peraí Esse puzzle Aqui é muito chato Ô, droga Tem meu Cuxa antivírus Aqui Peraí Aí, gente Voltei Vamos adotar o último puzzle Dessa fase Porque tem dois Subbodes Tá, tá Tá, é minha mãe Peraí Vamos ver aqui Nossa linda dublagem Você está violando O santuário Do mestre X Eu, Hercules Que você sabe Isso aqui é um Besouro Hercules Que é tipo Um dos animais Mais fortes Que existem Que é uma referência Bem legal Porque, né Quem não ama Referências de animais Em Mega Man Eu, Hercules Archotus Eliminarei você Em nome de Arpunya Guardião do mestre X Você deve ser Como é E uma honra Eliminá-lo Com o corte Da minha espada Aqui está mais Para mãozinha Mas ok Acho que Não é assim que se chama Não é mãozinha Mas Não É fogo, né Peraí A fragrância Do elétrico Aqui é fogo É todo sentido Elétrico Eu ser fraco É fogo Ok, né Toma Toma Esse maldito Pera, vem Toma Pera, cai Toma Nossa, esse cara É... Ah, já sei qual é a fraqueza É gelo Agora fui lembrar Toma Seu maldito Toma Tá, vamos usar um sub-tanque Porque a gente está morrendo Nisso aqui Vamos usar esse aqui Toma Nossa, cortei ele no ar Olha que fogo Bum Aí, consegui A gente conseguiu um cyber-elf Ótimo Vem aqui, cyber-elf Vamos ver que tem Nesse outro lado Tem outra porta Será que a gente continua a fase? Céu, você chegou O transfer próximo A sua posição atual Foi ativado Você devia Rotinar a base Para descansar É, acho que É melhor fazer isso também, né Acho que continua depois, né E para a base Ah, F De novo Ah, mas quem se importa Eu já estou bom No jogo Zero Me promete que você Faz cuidado Se algo Desculpa, rotei Se algo acontecer com você Eu não posso Me Me prometa Por favor Tá Vamos dar um save aqui Ver dados Não, no arcade não, né Cara Vamos dar um save aqui Dei save dado Então Gente, é Eu droga Gente, a gente se vê No próximo episódio De Mega Man Zero De Pokémon Leaf Green E Tchau, gente Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E Tchau A gente se vê Nascer Esse aqui Não vai ser vídeo De Gameplay Porque eu vou fazer Tipo um vlogzinho Mostrar meus desenhos E tchau